E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porque faz um tempo que eu tô querendo trazer mais séries aqui pro canal. Ontem eu comecei a assistir uma série nova, que inclusive todo mundo tá falando, que é Fate, a Saga das Winx. E enquanto eu assisti o primeiro episódio da série, começou a surgir várias ideias na minha cabeça de um vídeo que eu poderia fazer aqui pro canal. E aí eu pensei, por que não começar a analisar um pouco as séries, a comentar sobre os episódios, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, principalmente com a Mayara, hein? Que é uma coisa que eu faço muito assim no meu dia a dia. E pensei, por que não a gente comentar aqui os episódios das séries que eu mais gosto juntos? Por isso, esse é o primeiro episódio de análise de série. E a gente vai falar sobre o episódio 1 da primeira temporada de Fate, a Saga das Winx. Eu espero muito que vocês gostem desse novo tipo de vídeo aqui no canal, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E também porque eu queria falar mais sobre séries junto com vocês. Então já faz um favor pra Mari Ramos e compartilha esse vídeo com aqueles amigos e amigas que estão adorando essa série nova das Winx. E que querem loucamente comentar sobre os episódios. Porque é isso que a gente vai fazer nesses vídeos. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho de notificação e compartilha com um amigo. Não esquece de compartilhar. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo. Logo nesse primeiro episódio, a gente conhece, né, todos os personagens. É meio que uma introdução a esse mundo. E uma introdução também ao que tá acontecendo nesse mundo. Pelo que a gente entende, existem dois mundos. O mundo onde tem os seres humanos e o mundo das fadas e dos reinos, né, de Alfia. E existe essa escola pra fadas. A Bloom, que é a personagem principal, ela chega nessa escola. E a gente descobre que principalmente porque ela não consegue controlar os seus poderes. O que acontece é que ela vem de uma família de humanos. E o que dizem pra ela é que uma pessoa distante na árvore genealógica dela era uma fada. E por isso ela nasceu com esses poderes. Logo de início a gente já conhece as fadas que a gente tanto gosta do desenho das Winx, né. Eu particularmente assistia pouco o desenho das Winx, mas eu conhecia a música também, as fadas. E tipo, sempre amei os looks. Mas a série mesmo eu não assistia tanto. Mas enfim, a gente já conhece essas personagens mais centrais que vão inclusive fazer parte desse grupo de fadas. A gente já conhece o crushzinho da Bloom ali. É válido lembrar que esse vídeo terão muitos spoilers do primeiro episódio. E por favor, se você já assistiu o resto, não dê spoilers aqui nos comentários. Deixa pra falar dos outros episódios quando eu for lançando os vídeos dos próximos episódios. Primeira coisa que eu gostaria de comentar é que eu amei quando a Aisha... Aisha? Encontra a Bloom lá no quarto delas e tal. E elas comentam sobre Harry Potter. E a gente já consegue inclusive ter um vislumbre da personalidade das duas através da casa de Hogwarts. Porque a gente acaba ouvindo que a Bloom é corvinal com um pouquinho de Sonserina. Então a gente já consegue perceber também um pouquinho da personalidade dela. Inteligente, astuciosa, criativa. Sempre buscando a verdade. E também a gente descobre que a Aisha é grifinória. Então a gente já imagina que ela é muito leal, que ela sempre luta por um motivo nobre. Inclusive, quando ela falou que ela é grifinória, eu não sei porquê, mas eu já senti nela esse espírito de grifinória. Então a gente consegue um pouco perceber, sei lá, qual que é a personalidade das duas. Inclusive, eu gostaria de saber qual é a casa de Hogwarts das outras fadas. Eu adorei a Tara. Inclusive, tem uma menção sobre o Jardim Secreto, né, quando a Estela fala com a Tara. Que já entra naquela coisa de, quem sabe a gente não pode fazer um vídeo sobre referências literárias nas séries. Igual o de Friends, só que tipo, na saga das Winx, porque tem várias referências. E quem sabe sai esse vídeo um pouco mais pra frente. Bom, como todo mundo sabe, no desenho das Winx, a fada que era da Terra, na verdade se chamava Flora. E agora, na série, a gente tem a Tara. Porém, no começo eu falei, ah, ok, realmente pode ter mudado, não tem problema, até gostei do nome dela. Mas, até o ponto que ela chega e fala assim, ah, todos os meus parentes foram ligados à botânica e plantas, enfim. E ela comenta sobre o nome das pessoas da família dela e que ela tem uma prima chamada Flora. Aí eu já comecei a criar teorias na minha cabeça, né. Comecei assim, será, gente, que vai acontecer alguma coisa com ela nas próximas temporadas? E daí a Flora vai ocupar o lugar dela? Ou que talvez, sei lá, a Flora venha a participar algum momento da série? Que agora só teve uma pequena menção a ela? Sabe, eu fiquei criando teorias. Será que essa Flora, prima da Terra, vai participar? Será que esse foi um vestígio de que talvez tenhamos sim a Flora na série? Na série? Fica aí o questionamento. E, gente, eu tenho uma pergunta muito... Assim, eu não assistia o desenho ao clube das Winx. Mas, é claro, todo mundo conhece a música, todo mundo conhece as personagens. Eu, inclusive, era a Estela, tá bom, gente? E eu queria, inclusive, saber se a Estela era má no desenho. Porque aqui, né, no primeiro episódio, ela já mostra que ela é a liderança do negócio, que ela gosta de ser superior. E tá se mostrando bem maldosa. Então, tipo, eu não tô entendendo muito bem. Eu não sabia que ela era, assim, o desenho. Óbvio, adaptações e tudo mais. Mas eu fiquei um pouco chocada. Eu fiquei um pouco, ué? Não era todo mundo amiga? Fiquei um pouco decepcionada. Porque eu era Estela, agora eu já não quero mais ser Estela. E agora? A gente já descobre também que os poderes das fadas são basicamente acessados pelos sentimentos. Então, a gente vê a Bloom acessando as fotos e tudo mais pra sentir aquilo pra o poder vir. E, inclusive, nesse momento que a gente já descobre o porquê que ela foi mandada pra lá, ou porquê que ela foi pra lá. Pelo que parece, os pais dela não sabem que ela é uma fada e que ela tem esses poderes. E houve um incêndio na casa deles. A mãe dela teve queimaduras de terceiro grau por conta desse incêndio. Só que foi ela que provocou o incêndio, porque ela é uma fada do fogo, né? Assim como tem fada da água, o ar, enfim, e da terra. Ela é uma fada do fogo. Depois que ela teve uma briga com a mãe dela, porque parece que elas não se entendem muito bem mesmo. Elas são muito diferentes de personalidade, de pensamentos. Ela meio que atiçou esse fogo e incendiou a casa inteira. Inclusive, é o primeiro vislumbre que a gente tem de que a Bloom pode ser uma trocada, como eles dizem. Que é quando, basicamente, um bebê fada é trocado com um bebê humano. Só que o que a gente fica na dúvida é como isso acontece. Porque a primeira coisa que a gente vê é a Bloom procurando sobre esse tipo de coisa que acontece no mundo das fadas. E vem uma imagem muito estranha de, tipo, um ser muito parecido com a morte. Que, no caso, seria essa pessoa que troca os bebês. Nesse primeiro episódio, a gente ainda não tem muitas informações sobre isso. Mas eu tô muito louca pra saber o que acontece. Por quê? Já entra mais no final, quando a gente descobre que tem muito mais coisas relacionadas a Bloom. Porque existem os queimados, como eles dizem, né? Que são seres, tipo, monstros, assim. Que parece que tem... Ai, eu não entendi muito bem o que que eles são. Mas são seres queimados. Parece um demagorgon do Stranger Things. E eles, tipo, são muito mortais. Eles matam mesmo. Eles, tipo, são muito rápidos, inclusive. São extremamente perigosos. E eles só tinham aparecido a última vez, há 16 anos atrás. E a Bloom tem exatamente 16 anos. Foi quando ela começou a despertar esses poderes. Que eles voltaram a aparecer, pelo que eu entendi. O que dá a entender, né? Que é essa teoria da fada diretora lá. Inclusive, a gente descobre que realmente a Bloom é um bebê trocado. Ela é de uma linhagem muito poderosa de magia das fadas. E eu tô louca pra saber quem é a família dela, gente. Porque, tipo, a Aisha já comentou isso também. Que provavelmente ela é de uma família de sangue puro. Então, por isso a magia dela é tão forte, tão incontrolável. A diretora sabe desses queimados. Que eles realmente estão aparecendo. E ela cita um último nome no final da série. Que é Rosalind. Rosalind. E aí, ela fala que tem muito mais coisas que a Rosalind escondeu deles. Então, eu fico imaginando que talvez essa seja a mãe da Bloom. Essa seja a fada que o bebê foi trocado. E, tipo, a Bloom tenha muito mais coisas pra fazer. Eu acredito muito nisso, gente. Eu tô muito ansiosa pra ver os próximos episódios. Sentimos falta das roupinhas das Wings? Sentimos falta. Sentimos falta da música Clube das Wings? Sentimos. Mas, por exemplo, pra mim, que não assistia muito o desenho. Eu acho que tá sendo, tipo, uma história muito legal de ser explorada. Principalmente porque eu já gosto dessa coisa de fantasia, de magia e tudo mais. E eu acho que pode ser uma história muito boa e muito diferente do que a gente já conhece, sabe? Porque, às vezes, nos desenhos, como é uma coisa diferente a cada episódio. Como, geralmente, esses desenhos também, pra criança, eles são voltados mais pro entretenimento do episódio. Não uma série, assim, onde a criança vai lembrar do que aconteceu no outro episódio. Eu acho que vai ser muito melhor explorada nessa série das Wings, do live action, né? O Fate e a Saga das Wings. Volto aqui com mais coisas pra falar dos próximos episódios. Já que agora é só uma apresentação, só uma introdução. Provavelmente, muito mais coisas vão acontecer nos próximos. E eu tô mega ansiosa. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse primeiro episódio. O que você tá achando da série. Sem spoilers, hein? Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.